Domingo de voos no distrito, estamos recebendo uns amigos aqui do Sertãozinho E nós vamos registrar aqui pra vocês imagens do nosso dia de voo Teremos churrasco A orelha pulou um pouquinho aqui, mas dá pra continuar o vídeo Invasão sertanezina no distrito Amarildo Olha o raso Vocês acharam que ele morreu, mas ele não morreu Vou mostrar pra vocês o mini Cristiano Araújo Não sei se vocês lembram do Cristiano Araújo Só que esse é a versão mini, ele tem 1,40m de altura Não, é o mini Cristiano Araújo Instrução aqui Isso, alinha ela reta Ó, você tá descendo Cabra Calma Ixi, deu um desespero aqui, gente Olha, olha, pô, vem aí, ô Edilson Pelo amor de Deus, você tá desesperando, seu instrutor aí, cara Aqui, ó A barba é grande, mas arrancou o boné ali, meu filho O negócio tá liso Bem, amigos da rede distrito de entretenimento Começou Essa chamada já ficou famosa no TikTok Quando esse ser esquisito aparece nas imagens Não pode falar errado, velho Não pode falar errado, velho Não é necessidade de minha pessoa, mano Não pode falar errado É que é uma coisa no Casa Nova Igualzinho Casa Nova Tem até os olhos do tigre Mais um produto Da Rony Aircraft O maior fabricante de zagues Do mundo Agora entrando no ramo de jatos Aqui ó, vou mostrar umas águias do Rony aqui A fabricação dele Coisa linda Olha que coisa linda Olha que coisa feia Os três mosquiteiros aí Olha que coisa linda Eu tirei a referência, cara. Eu tirei a referência. Aqui, olha. Não peguei, cara. Aí, olha. Eu tirei daqui, olha. Eu tirei daqui ainda. Eu tirei daqui, olha. Eu tirei daqui, olha. Você está cosecantando. Eu tirei daqui, olha. Eu tous esti operating. Eu te mostroi daqui. Eu te amo.